Olá! Na nossa dica de produto de hoje, nós trouxemos alguns aviamentos que você pode colocar no seu artesanato em geral. E hoje nós vamos estar falando sobre tiara, laços para cabelo, tanto infantil quanto adulto, e sapatinhos também de bebê que podem ser customizados com alguns produtos que aqui na Selva a gente vende. Aqui nós temos uma tiara, um arquinho, qual o tipo de material que foi usado aqui? Aqui foi usado renda, foi feito uma flor de renda, e aqui nós temos as pérolas e também estrais. Então aqui nós temos renda, que é renda de nylon, aqui eu trouxe um modelo para vocês conhecerem como é que ela vem. Aqui nós temos algumas que vem com essa parte, tipo um passafita, que na hora de franzir ela ajuda você franzir. Olha que interessante! Aqui você passa a fitinha, né, ou a agulha, ou a linha, e você já consegue fazer um franzido. Então essa renda aqui ela é muito interessante, novidade, já vem com passafita. Então dá para fazer um lindo arco, uma linda tiara, e a flor também, como a gente mostrou aqui, toda de renda. Aqui nós temos as pérolas, aqui nós temos vários tamanhos de pérola, várias cores, que você pode usar vários tamanhos, que foi o acabamento do laço aqui no meio, que foi colado várias pérolas, e também jogou alguns estrais pontiagudos, aqueles que são usados em bijuteria, que é esse tipo aqui, ó. Ele vem com a pontinha atrás. Então você pode estar colocando junto com as pérolas. E aqui também nós temos várias cores, vários tamanhos, vem uma grande variedade desse tipo de miçanga, de contas e estrais. As pérolas também tem vários tamanhos, vem os pacotinhos nessa embalagem. E nós temos os arquinhos. Ó, ele vem assim, puro, liso, que você pode estar encapando. No caso desse, ele foi encapado, desse laço ele foi encapado com a fita de setinho. Ele estava assim, dessa forma, e depois de encapado, olha o acabamento que perfeito que fica. E tem eles lisos também, que você pode estar usando também, se não precisa necessariamente encapar. Só adaptar um laço ou uma florzinha. Aqui o estrais, que você pode estar usando, né, no meio do laço, como a gente falou. Esse também é um outro modelo de flor, porém, que tem um lacinho aqui com a fita de gorgurão. Que deu um charme no arquinho. Também feito com renda, essa flor. E a fita de gorgurão, que ela geralmente vem nessa embalagem, com 10 metros. Nós temos várias cores e várias larguras de fita de gorgurão. Essa fita é uma fita que ela fica mais encorpadinha, o laço. Então, você vê que o laço, olha que lindo que ele fica, o laço. Muito fácil de trabalhar. Além disso, nós temos outros tipos de fita. Olha esse laço que lindo. Ele foi feito com uma fita metalizada, prateada. Muito simples de fazer. Então, aqui você pode usar bastante, né, a criatividade com vários tipos de aviamento. E o interessante, às vezes, que nós que fazemos artesanato, sempre temos algo que sobra de alguma coisa. Esse tipo de trabalho, laços e tiara. Você consegue fazer com pequenos pedaços de tecido ou frito. Então, você consegue aproveitar tudo. Então, esse, por exemplo, aqui foi feito com fita de cetim. Aqui, colocou um pedaço de manta de estraz. A manta de estraz, geralmente, aqui na loja nós temos várias cores. Que ela é vendida, assim, nessa posição. Então, se você quiser comprar um centímetro de manta, você consegue comprar aqui na loja. Então, pra você fazer pequenos detalhes, como eu mostrei aqui, neste laço aqui. Então, esse é um outro aviamento que tem sido muito procurado para as pessoas que fazem lacinho ou arquinho em geral. Aqui nós temos também um outro tipo de laço que foi feito todo com pérola. Olha que legal esse. Ele foi usado feltro atrás. O acabamento dele de feltro. E foi bordado todo com pérola. E aqui no meio colocou um estraz. Então, outro modelinho. E atrás, né, o pico de pato. Então, as mães, geralmente, que tem criança, adora colocar um lacinho no cabelo, uma florzinha, né, um arquinho. Então, muitas das vezes, as mães vão olhar o valor de uma flor, né, pronta para comprar. E acabam vindo aqui na selva fazer o curso e comprando os aviamentos para estar produzindo em casa vários modelos, né, de laço combinando com cada roupa da criança também. Então, é muito interessante esse tipo de artesanato. Essa aqui é uma flor que foi feita toda com fita de cetim. Olha que linda. Então, muito bonito esse tipo de trabalho com uma pérola no meio com estraz. Então, muito fácil de fazer. Toda colada. Aí tem essa cor, tem a salmão. Você pode fazer qualquer cor. E o acabamento atrás com feltro. Para não ficar mostrando os pedaços da fita. Então, você cola um pedacinho de feltro atrás. Aqui nós temos uma tiara que foi feita com essa renda, porém ela estica, né, ela tem elastano. E aqui na loja nós temos esses tipos de elástico decorativo. Então, tem vários modelos. Aqui você pode usar uma fita de gorgurão com lacinho, pode colocar um extrato do jeito que você quiser. Se quiser uma coisa mais simples, mais elaborada. Esse aqui é um outro tipo de elástico, também com elastano, né, que estica, ó, com elástico. Porém, ele tem o biquinho dos dois lados. Nós temos várias cores aqui na loja. E também nós temos as meias. É, tipo meia calça, que é a meia de seda que nós falamos aqui na loja. E ela vem um tubo, porém ela não tem acabamento. Tipo, a meia calça, ela é aberta de um lado e do outro. E aqui vem um metro e vinte da meia fina. Então, geralmente as mães fazem pra colocar no bebê, pra não machucar, que ainda não pode usar um arquinho. Então, essa meia é uma ótima opção pra fazer tiara para o bebezinho. Aqui nós temos lisa, né, uma cor só. Aqui nós trouxemos três cores básicas aqui. E aqui nós temos a buclê. A buclê é uma meia que ela é dourada. Ela tem uns fios dourados, porém é um pouco mais grossa. Que também você pode estar fazendo a tiara. Aí nós temos elas estampadas, tem várias cores. Que é outro tipo de aviamento que pode ser usado também, quando você for fazer uma tiara. Aí aqui nós temos as florzinhas, que é o rococó, que a gente fala. São florzinhas que são feitas em cetim. Ou uma fita prateada, dourada. Então, hoje nós encontramos tudo pronto pra facilitar o trabalho do artesanato. Aí as florzinhas todas prontas. Vem os pacotinhos. Aqui é uma outra flor de cetim, porém maior. Também temos várias cores. Então, você quer fazer uma tiara, é só passar aqui na selva. Bem fácil de fazer. Chegou várias cores desse tipo de... Parece um fuchiquinho com uma florzinha no meio. Aí o lacinho, nós temos várias cores e vários modelos de lacinho pra você estar adaptando. Como eu falei, você pega um elástico, pega uma renda com elastano e coloca um lacinho. Tá pronta a tiara. Costurou. Tá finalizou. Aqui nós temos a meia pérola. Também muito usada no acabamento dos laços. Tem várias cores e vários tamanhos. Aqui nós temos as flores, que são em paite. Além do paite tradicional, redondinho. Temos em formato de florzinha. E tem em formato de folha também. Aí aqui nós temos uma flor, que é uma flor de tipo... Mesmo material feito da reda guipi. Olha que linda. Colocou um botão de strass. Né? Fez uma flor que pode ser usada no cabelo. Ou na roupa, no sapato também, pode ser adaptado. Aqui nós temos o buquêzinho de rosa. Que também você pode colocar em algum lacinho, alguma tiara. Também fazer uma tiara toda de florzinha. E esses aqui são os que a gente geralmente usa pra você fazer um arquinho. Você pode fazer assim. Forrar o arquinho. E você pode colocar assim. Olha que lindo que fica. A lateral dele, ó. Aí nem parece que é um arco, né? O arco, ele sustenta... É... Fica tipo... Dá um apoio na hora que você coloca a fita, ó. Aí depois você pode colocar um lacinho aqui e tá pronto. Essa é uma ideia. A outra ideia é a renda de lycra. Como a gente falou, que você pode fazer a tiara com a renda de lycra. E colocar um laço no meio, fechando ela. Dando acabamento. Aqui nós temos a renda guipi. Que são as florzinhas que a gente vende aqui na Selga a metro. Que você pode tá cortando e fazendo outros tipos de laço. Ou você pode também encapar o arquinho. Olha que legal. E colocar a florzinha. E depois se você quiser uma coisa com mais brilho, você pode tá colocando o hot fix. Que é o strass. Retinho aqui. Fica lindo também. Então é muito fácil você montar uma tiara, né? Muito rápido. E sai muito barato também. Esse aqui também é um outro com um paetê. Com a transparência. Pode ser usado também num arquinho mais fininho. Que esse aqui tá meio largo. Ó. Ou se você encapar também. Que chama passamanaria. Essa aqui é tipo uma fita de setinha, ó. Vou puxar só um pouquinho aqui no início. Pra você ter uma noção. Isso aqui geralmente. Esse aviamento. Geralmente a pessoa passa na máquina e vai dobrando. Né? Dobra a fita. E vai fazendo. Aqui você já encontra pronto. Pra comprar. Aí aqui tem várias. Olha só. Várias dobrinhas e várias cores. Pra fazer também. Ó. Que lindo. Que fica. É um ótimo acabamento. Essa foi a parte de tiara, né? Laço. Que a gente falou. E os sapatinhos também. Olha que lindo esse sapatinho. Esse sapatinho ele foi feito de tecido de lese colorida. Ele foi usado. Estrass. Em volta. E pérola. Então você pode pegar aquele pacotinho de pérola. Que você tem em casa. E você pode estar colando em cima de uma outra superfície. Ou de um feltro. E fazendo um lacinho também. Aproveitando. Aqui é um botãozinho de pérola na lateral. Olha que lindo. E na lese. Foi colado várias miçanguinhas. Então tudo se aproveita, né? Nada a gente deve jogar fora. No artesanato tudo você usa. Aqui é um outro sapatinho masculino. De menino. Porém com um botãozinho. Olha que lindo. Todo de carrinho. O tecido. Tipo uma botinha. Esse outro aqui é todo com tecido. Com um botãozinho de lado. Eles são muito lindos esses sapatinhos. Esse também é de tecido. Com um botãozinho. Esse outro aqui também. Foi feito todo de tecido. Olha que legal esse sapatinho. Ele abre. Aqui tem um botãozinho na lateral. Que é o botão cueca. Aqui tem um botão enfeitado. Na base aqui. E temos o lacinho. Que é usado com fita. E com a manta de strass. Então todos os tipos de aviamento que eu falei. Que podemos usar. Na tiara você também pode estar usando no sapatinho. Para estar aproveitando. Os aviamentos em geral. E aqui são as pérolas. Foram coladas também. E esse sapatinho foi feito todo de tecido. Com pérola colada em volta dele todo. Olha que lindo. As meninas adoram. Coisas com brilho. Geralmente meninas gostam muito disso. Isso aqui é tipo uma sandalinha. Então eles são muito lindos esses sapatinhos. Geralmente no curso de patchwork. Você também aprende. A fazer esses tipos de sapatinhos. Em tecido. Que você pode estar aproveitando. Todo o seu retalho de tecido. Então nós que fazemos artesanato. Nada nós podemos jogar fora. Todos os aviamentos em geral. Tecido. Ele pode ser transformado. Num outro tipo de artesanato. Então essa foi a nossa dica de produto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto